I'll remember, follow it, feel all good time In the game it is, play out on love and time Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Wooow! 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 Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho! Eita deslama! Batalha dos estudantes e a mais brava da cidade Só tapa de qualidade! Só tapa de qualidade! Aí, aí, boa noite de novo pra todo mundo que chegou depois E pra quem tava aqui também Pode pá, esse daqui é o Renan Rimando vira fã, pode pá Que hoje eu tô comando Porque meu mano sabe, você aqui é o Renan Cê rimaria bem, se você fosse o Renando Só que cê não é o Nando Meu mano sabe que de rima eu estou te ensinando Com a sua vida nessa noite eu estou terminando Porque meu mano, cê sabe que eu já tô até argumentando Renanzin, sabe né mano Não preciso ser agressivo, o verso iniciativo Cê perde para mim, pode até ser clichê Porque eu economizei, seu talento aqui é o menino É isso Então eu ganharia, se eu fosse o Renando Você me ganharia, nem se fosse remando Agora eu vou rimando, agora sem sequela E cê só me ganharia quando cê fosse Nando Reis O sucesso da favela E aí, cê sabe da Leste até falava Não sei, se você sabe que você lembrava E agora é o diminutivo até do meu nome E você não me ganharia, nem se fizesse ciclone E aí, e agora eu vou mandando Sabe por que que agora, freestyle aqui reinando Tudo aqui com o Nando Agora eu proceder Você nunca vai enaltecer todo mundo O quanto pensou só em você Muito barulho pro primeiro round, família Quem gostou das rimas do Nando faz muito barulho Quem gostou das rimas de Renanzinho faz muito barulho Renanzinho, jurados, 3, 2, 1 Renanzinho 1x0, tudo que vai volta Renanzera Chama Tá chegando, falou aqui Tá chegando ali, ó O Rodrigo teve que cancelar O Rodrigo cancelou, mano Uber, moinhou, hein Aê, aê Tipo assim, tipo assim, tipo assim, ó É a batalha dos estudantes Essa é a nossa gang O que vocês querem ver? Sangue! Então agora ficando quase Sabe por que quando eu rimo, você treme na base O cara cancelou seu Uber Falar pra ele que eu que cancelo Sua vaga pra próxima fase E aê, agora eu vou dizendo Sabe por que é contraste Agora eu vou desenvolvendo Falo isso aqui, você tá tremendo Agora fica em choque Aqui o seu loco tá devendo Eu faço isso aqui E falo é isso mesmo Porque aqui nós é kick E você usando até o sumemo E aê, sabe por que agora realça Era playboyzão que usava Caga da calça Tá tirando Em 2015 andando Com o cap e a barreta e o bagulho do Nando Você usava Obey Nando é moleque chava, só usava Ocley Cê vai perder, ok, ok Mano, cê sabe, rimou até mal Essa fita até eu já sei Ele disse de Uber Na rima eu não me espero O Uber do Renanzinho é só discar um nove e zero Aê Vai perder pra mim Disco um nove e dois é o Samu Aê Porque eu te picoto cê cai Diz com o Samu Cê perde e te picota igual o Samurai Aê Disse até do Nando Reis Rimando cê sabe mano Que aqui nós não se engana Porque é tipo Nando Reis Só que é carta No caso mano eu honro a minha dama Aê família Vamos por ordem de rima Certo Quem gostou das simas do Renanzinho Faz muito barulho Aê Nós todas imaginando Faz muito barulho Aê Jumbrados 3, 2, 1 Renanzinho Próxima fase família